Fala galera, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordão E é o seguinte, se você ainda não me segue nas redes sociais, segue então nas redes sociais E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra todas Pra receber todas as notificações do nosso canal E eis que esse é o primeiro vídeo de 2022 Solta os fogos, os tambores, estamos aí de volta, voltamos de férias Trazendo conteúdo pra você, meus semimores Trazendo conteúdo fantástico e óbvio que não podia deixar de trazer humor, xixa Aquela, aquela malemolência, aquele remelexo que só o Mix do Gordão tem pra você Vou dar uma pitada aqui enquanto eu já vou falar do que se trata esse vídeo Meu, esse vídeo é pra falar das metas de 2022 para o canal Isso mesmo, cara Eu quero dividir com vocês essas metas para 2022, por quê? Porque sem vocês eu não sou ninguém Então eu preciso de vocês, que vocês apoiem o canal E vocês que estão assistindo esse vídeo, que gostam do meu trabalho Continuem apoiando, continuem divulgando, continuem colaborando aqui Pra esse gordinho do remelexo que falo com vocês Bom! Metas 2022 para o canal Mix do Gordão E para mim, Márcio Minucci Vou dividir em 6 metas Pessoais e profissionais Vamos começar com as pessoais Pessoais, eu pus na minha cabeça Que esse ano é o ano da minha estabilidade financeira Assim, total, ou vai ou racha Eu vou me estabilizar financeiramente E liquidar todas as minhas dívidas Alô, meus credores! Pagarei todos ainda esse ano Então, pus na minha mente isso, cara Na minha mente isso Eu preciso me estabilizar financeiramente Voltar a me estabilizar E zerar dívidas até o fim do ano Essa é uma das metas Segunda meta Crescer profissionalmente Profissionalmente isso Ah, mas pô, isso aí teria que ser A meta profissional não Mas crescer profissionalmente Em estudar Em entender melhor Arrumar equipamento melhor Pra gravar vídeo pra vocês Compreender essa parada aí De um jeito mais Upper Mega da Galáxia E terceira e última meta Não por ordem de importância Mas sim por Falar três metas pra vocês pessoais Continuar com essa família linda Maravilhosa que eu tenho Meus filhos que eu amo tanto Minha esposa que eu amo tanto E que a gente possa conquistar Todos os nossos sonhos Essas foram as nossas metas pessoais Agora vai rodar pras metas profissionais Enquanto eu vou fumando um pouquinho aqui Metas profissionais, cara, metas do canal Meus amigos e meus amigas Metas das redes sociais Isso eu preciso muito de você Como todos sabem O canal tem uma boa estagnada No número de 4.500 seguidores E a gente precisa subir esse número Como eu consigo isso? Com a ajuda de vocês, tá? Com vocês compartilhando Com vocês interagindo Mesmo se gostando ou não Cara, não digo pra críticas Desde que ela tem um fundamento Então se você tem uma crítica Pra fazer no meu vídeo Deixa lá no comentário A gente vai tentar melhorar A gente vai tentar chegar Eu tenho algumas coisas Que eu quero mandar no canal Então a gente tá aberto A ouvir todos vocês Todos, todos, todos Não importa Se foi com fundamento Não for um negócio escrachado Eu tô aberto a ouvir todos vocês Segunda meta do canal A primeira meta do canal É fazer o canal Até o fim do ano Bater 10 mil inscritos no YouTube A gente precisa chegar com 10k Até o cachorro tá falando Então vamos chegar com 10k no YouTube Pra gente fazer esse canal crescer Instagram, senhoras e senhores Instagram, segunda meta Instagram estamos na marca Dos nossos 12k E também tem uma cara estagnada Caiu, voltou, caiu, voltou Todo mundo sabe Não tem que chegar no algoritmo Blá, 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 blá Mas a nossa meta é Simples, 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 simples 20k no Instagram A gente vai ter 20k de seguidor no Instagram Não é difícil Não tá complicado Mas também preciso da ajuda de vocês Preciso muito da ajuda de vocês E a terceira meta E eu voltei com o propósito De fazer isso Afinco Voltar e entregar pra vocês Quatro lives semanais Então, resumindo Voltar praticamente ao vivo Todos os dias da semana Lá tendo um papo com vocês Então Esse é o primeiro vídeo O vídeo das metas E o que eu falo pra você Cara Eu tenho lido muito Sobre negociação Muito sobre Lei da atração Muito sobre se planejar E eu vim em 2022 Muito planejado Pra fazer com que isso aqui Dê muito certo pra vocês Beleza, meus queridos? Cerramos mais um vídeo Daquela maneira maravilhosa Bate no cordão Bate no cordão